Flanelinhas se aproveitaram de um evento cultural para cobrar por estacionamento na rua. Infelizmente tem se tornado cada vez mais comum, né Larissa? Bom dia. Bom dia pra você, Manuela. Bom dia a todos. É isso mesmo, comum mesmo. Em várias partes daqui da capital a gente presencia essas cenas, principalmente durante a noite e nos finais de semana. Mas a polícia civil está de olho recebendo denúncias e indo cumprir prisões contra essas pessoas que chegam a cobrar até 50 reais para olhar os veículos na rua local que não tem que cobrar, que não tem ali nenhuma obrigada, que não é obrigada a pagar essas taxas mas eles cobram principalmente de famílias e mulheres durante esses eventos.